E aí galera, beleza? Deixa eu ver se tá filmando. Tá. Esse é o resultado final do para-lama. Fibrinha de carbono com as caveirinhas aqui na lateral. Aí ficou nas duas laterais. Vocês podem ver. E a fibrinha de carbono aqui ficou top total. É isso aí. A gente ia fazer um outro esquema. Só que não funcionou muito. Então, esse foi a nossa ideia final aí. Muito obrigado Casimiro, Marcelão. E é isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu.